Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como resetar as configurações de rede do seu Xiaomi Redmi 14C. Primeiro passo, você vai entrar no ícone de ajustes, vai descer para baixo até a opção de mais opções de conectividade e desce agora até redefinir rede móvel e bluetooth. Clique em redefinir configuração e depois clique em ok. Fazendo isso vai restaurar todas as configurações de rede do seu Xiaomi a padrão de fábrica. Então esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo.